O nosso ambiente é um ambiente bom né, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui sempre foi um ambiente amigável, um ambiente de parceria e nesses momentos de decisão a gente procurou, como o Marcio fez aí, se fechar né, blindar o máximo possível das coisas de fora pra que não viesse atrapalhar, e como vocês disseram aí, ele tava um pouco meio nervoso né, meio ansioso aí com a situação, mas acho que é um, acho que todo mundo tava assim, eu até brinquei com o Felipe, depois do jogo né, a gente deu um abraço ali no final do jogo, falei pô velho, tirei um peso das costas aí que tava osso mano, aí ele falou é não, mas a gente lá olha, você fica com aquela tensão tudo, mas é que você sabe que você tem uma responsabilidade maior né, todo mundo tem uma responsabilidade pra classificar e a gente sabe que o Botafogo precisa dessa classificação primeiramente e desse acesso, então, mas a gente tá se portando bem, tamo bem tranquilo agora pra encarar o Macaé Serginho, boa tarde, depois do jogo eu fiz uma entrevista com você, você falava assim, a gente só precisa guardar os resultados do domingo pra saber se na segunda a gente já vai se reapresentar classificado ou não, e não foi assim, a gente usa a palavra matematicamente né, mas a matemática diz que o Botafogo não está classificado ainda, tá mais difícil você causar adversários do que fazer a lição dentro de campo, até porque a gente sabe que o Macaé começou vencendo, o Juventude virou, tá mais difícil depender dos outros, o Botafogo tem que focar mesmo, esquecer e fazer a sua parte, você vê que se for pra depender vai ficar difícil. É, a gente sabe que a gente não ia pra Macaé pensando em empatar, independente do que acontecesse, se a gente tivesse classificado ou não, a gente ia lá pra tentar buscar a vitória, como todos os jogos a gente entra buscando a vitória, né, a gente sabia que se tivesse um resultado que nos favoreceria, lógico que classificado é bem melhor quanto antes, já que ficou pra última rodada, vamos lá, a gente tem que ter o nosso dever de ir lá fazer uma boa partida e voltar com essa classificação, sabemos o que a gente tem que fazer pra buscar e agora é trabalhar ainda mais focado essa semana, né, porque a gente só tá um passo daquilo que a gente, que era a nossa primeira, a primeira etapa que era a classificação, então vamos procurar fazer da melhor maneira possível. Você vivenciou no ano passado, no final, o rebaixamento do Mogi pra B pra C e você vai enfrentar um adversário Macaé que tá nessa situação de desesperadamente vencer, de forma desesperada, pra evitar o rebaixamento. É difícil, Serginho, você que já esteve desse lado aí, é muito complicado a situação que eles vão estar lá no Rio de Janeiro e como o Botafogo pode aproveitar esse drama todo da equipe carioca? É complicado, já passei por isso, né, acho que todo mundo, já, todo jogador já, se não passou, um dia vai passar, isso aí é coisa do futebol. E no ano passado foi uma situação que aconteceu no Mogi totalmente diferente, eu acho até, do que o Macaé, porque o Mogi vivia muito problema extra-campo. Não sei como que se encontra as coisas no Macaé hoje em dia, mas eu sei que eles vão estar pressionados, né, porque é duro você jogar, dependendo não só de si, né, porque eles dependem também do resultado da portuguesa e às vezes também o empate não favoreça a equipe deles. Então a gente sabe que eles vão ter que se lançar de alguma maneira pra frente pra fazer o gol. Temos que aproveitar essa situação, né, ter a tranquilidade e não entrar no nervosismo deles, né, porque a gente tá numa situação, brigando por uma classificação, sim, mas um pouco mais, um pouco bem mais confortável que eles. Então a gente vai procurar tirar proveito dessa situação, lógico, com inteligência, com sabedoria, fazendo, como eu sempre digo, tem que fazer a coisa certa do jeito certo, não adianta fazer uma estratégia certa e lá fazer as coisas do jeito errado. Então a gente vai fazer aquilo que o professor nos passar durante a semana pra que a gente possa voltar de Macaé com a nossa classificação, independente daquilo que aconteça com o Macaé. A última da minha parte, você já jogou na portuguesa e portuguesa e Macaé estão brigando aí. Vai ter um esforço a mais do Serginho? Porque já tem esse histórico da portuguesa, a portuguesa tá vivendo uma situação desesperada e você passou por lá. Você tem esse carinho da portuguesa e você vai se doar ao máximo pra que o time de São Paulo, o time tradicional, não corra o risco de cair pra quarta divisão? Você tem esse carinho ou você vê que isso não influencia? O meu carinho é pelo Botafogo. Eu tenho... eu falo que desde quando eu cheguei aqui eu me identifiquei com esse clube, me identifiquei com a camisa. Passei um momento na portuguesa que... não gosto muito de falar porque às vezes as pessoas não sabem, mas fui um dos caras muito injustiçados lá dentro do clube. Passei por... me abandonaram numa situação que eu fui muito criticado com algumas coisas que aconteceram dentro do clube, que afetou minha família, então prefiro nem comentar. Então hoje o que eu penso é o Botafogo. Eu vou dar a minha vida, como todos os meus companheiros estão dando, pelo Botafogo. Nós vamos sair, voltar de Macaé com a clássica ação. Se a portuguesa cair, não é problema meu. Se o Macaé cair também não é problema meu. Acho que é... a gente tem que pensar no Botafogo e é isso que eu vou pensar. O Botafogo te enfrentaria ao ABC. O Botafogo tá em terceiro lugar, o ABC tá em segundo do outro grupo. O que você pode falar sobre isso? Você tem acompanhado o grupo de lá, os times que estão brigando aí pela classificação, até o provável adversário do Botafogo nas quartas de final, Serginho? A gente não pensa já na próxima fase, né? Temos que pensar primeiro no Macaé. Lógico, você tem que mapear todo mundo, você tem que começar a assistir jogos, você acompanha, assim como eles também têm acompanhado os nossos jogos. Nós conhecemos os jogadores que estão nessas equipes, nós sabemos as equipes que estão brigando pela classificação, as equipes que podem ser nossos possíveis adversários. Jogos difíceis, não vai vir nada fácil do outro lado. As equipes que tem de lá estão equipes muito preparadas, muito experientes, com treinadores renomados. Então nós sabemos que primeiro vamos fazer a nossa parte aqui, vamos pezinho no chão, conseguir o nosso objetivo. E na outra semana vamos ter 15 dias aí pra pensar bem no nosso adversário. E na outra semana vamos ter 15 dias aí pra pensar bem no nosso adversário.